Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os aí são meus É toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem esse meu coração Vive de vida e perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Coração independente Coração que eu não comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para, deixa de bater Se não sabes onde vais Porque tem mais em correr Eu não te acompanho mais Nunca mais vou fazer O que meu coração pedir Nunca mais vou ouvir O que meu coração mandar Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os aí são meus É toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem esse meu coração Coração independente Coração independente Coração que eu não comando Vives perdido entre a gente Vives perdido entre a gente Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Nunca mais vou fazer O que meu coração pedir Nunca mais vou ouvir O que meu coração mandar Foi por vontade de Deus Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os aí são meus É toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Coração independente Coração que eu não comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Coração independente